Outro ingrediente que a comunicação não violenta trabalha, que é falar daquilo que nós sentimos e daquilo que nós nos emocionamos. Normalmente, nós somos educados para falar de críticas, de acusação, de julgamentos, de rótulos e de avaliações, dizendo o que as pessoas são. E nós não fomos treinados a falar de como que a gente se sente em relação ao comportamento do outro. A comunicação não violenta, ela traz algo determinante para a vida de todos nós, que significa assumir as responsabilidades sobre aquilo que eu estou sentindo. Isso é um nível de muita conexão e de muito entendimento quando você diz, eu me sinto em relação ao que você está falando. Eu me sinto desconfortável, triste, chateado em relação àquilo que você está fazendo. Eu não responsabilizo o outro pelo aquilo que eu estou sentindo. Normalmente, as comunicações que acontecem nas famílias ou com as pessoas no trabalho, é dizer, você me incomoda, você me estressa, você me tira do sério, você me irrita. Tudo responsabilizando o outro pelo aquilo que você está sentindo. E a comunicação não violenta, então, ela fala basicamente do que você assume a sua responsabilidade sobre o que você sente. É só você sabe o que você sente.